Olá, eu sou a educadora Vanessa e eu sou a educadora Tabata e enfim chegamos no segundo trimestre que é aquele trimestre que todo mundo fala que é uma maravilha, a pele fica linda, os cabelos ficam maravilhosos, o enjoo passa, tudo aquilo que aconteceu no primeiro trimestre de adaptação do corpo a gente já se acostumou um pouquinho. E vocês estão preparados para enfrentar esse segundo trimestre com a gente? Então vem nesse quarto vídeo do projeto Barriga em Rede, onde nós falaremos sobre as dores lombares e cervicais e também daremos alguns exercícios de alongamento e mobilidade articular para diminuir essas dores. Bom, e quais são essas dores? A dor lombar é uma dor comum que todo mundo chama de lombalgia e ela acontece em gestante, não gestante, homens e mulheres, é a dor que a gente sente nessa região aqui atrás. Quando a gente apalpa ou flexiona o tronco à frente, essa dor tende a aumentar e também acontece de aumentar a dor do final da tarde para o início da noite, que nós já fizemos as nossas atividades durante o dia e essa dor vai ficando um pouco mais intensa nesse final de dia. A cervical, que é também chamada, conhecida como cervicalgia, é pela tensão que a gente tem nos ombros e no trapézio. Então a dor, quando a gente apalpa, incomoda, a gente já sente que tá duro. Então essa é a cervicalgia. E o que pode causar essa dor na lombar e na cervical? Primeira coisa que a gente falou lá no primeiro trimestre, a mudança do centro de gravidade, que vai alterar a nossa postura. Também acontece uma rotação da pelve sobre o fêmur. Tem a sobrecarga do aumento da mama, do útero e do bebê, que vai ficar em cima de uma pelve que já tá instável por causa da frouxidão ligamentar. Quanto maior o tempo de gestação, maior a probabilidade também de você ter essa dor lombar, principalmente lá no terceiro trimestre. E aí é bacana a gente já tentar prevenir se você ainda não tem essas dores. Uma outra coisa que pode causar essa dor na lombar durante a gestação é se antes da gestação você já tinha uma história prévia de dor. Então já tinha, pode ser que na minha gestação eu tenha também. A sua ocupação, se você trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentada, também pode piorar essas dores na lombar. E o que causa a dor na cervical? É o posicionamento anteriorizado da cabeça. Então lembra que a gente falou lá no primeiro trimestre? A gente acaba jogando o quadril para frente, as costas para trás e aí para alinhar com os ombros a gente acaba jogando a cabeça para frente. isso causa uma tensão nessa parte da musculatura e acaba doendo a nossa cervical também. E por que que nós escolhemos esse tema para esse vídeo? Porque é uma queixa muito importante da gestante essas dores tanto lombar quanto a cervical, porque ela causa um desconforto muito grande. E aí por estar com esse desconforto, com essa dor, piora a qualidade do sono. Você não encontra uma posição para dormir, tá doendo. E aí você não dormindo direito, a sua disposição física também piora. Como é que você vai conseguir trabalhar se você tá cansada, sem dormir e com dor? Aí você deixa de ter a sua vida social, porque você tá cansado, você quer ficar em casa e descansar, mas não consegue descansar. Muitas vezes, você não consegue fazer sua atividade doméstica, lavar uma louça, ficar um tempo em pé, lavar uma roupa. Então prejudica a vida da gestante como um todo. Por isso é muito importante que a gente cuide e amenize essas dores. Como prevenção para essas dores, você pode prestar bastante atenção na sua postura e na sua ergonomia durante o dia. O que que isso quer dizer? Ergonomia é como você arruma sua cadeira para trabalhar na frente do computador, para que você não sente errado. Se, por exemplo, deixei cair alguma coisa. Você vai pegar e, e, dona grávida, não abaixa assim que você vai sentir dor na lombar. Então, peraí, vamos agachar direitinho. Pega, por favor. Não, você não vai deixar a perna estendida e jogar o tronco à frente. Você vai agachar como se você fosse sentar num banco, mantendo a coluna alinhada, por favor. E olha a diferença. E volta. Muito bem, porque se você desceu o tronco errado, você pode sentir e aumentar essa dor lombar aqui. Além disso, eu disse da cadeira, nas atividades diárias, por exemplo, enquanto você estiver lavando uma louça, fazendo o seu trabalho doméstico, a gente costuma compensar, ó. A gente já tem essa estabilidade pélvica. E compensa pra lá, compensa pra cá, pra relaxar a dor lombar, pode piorar. Então, você pode colocar um degrau à sua frente, um bloquinho, alguma coisa que você tem em casa que não escorregue. Por quê? Ao apoiar o pé lá, ela vai fazer uma descompressão da vértebra, relaxando a lombar. Outra coisa que é importante você prestar atenção, é se você fica muito tempo na mesma posição. Não é porque você tá sentada que é confortável. Se você ficar muito tempo sentada, também você vai sentir dor lombar. Então, é legal que você levante, bebe uma água, volta e aí pode sentar novamente. É a mesma coisa em pé. Se você trabalhar muito tempo em pé, é legal que nos intervalos você possa sentar um pouquinho e relaxar a sua lombar. Bom, agora eu vou dar uma dica de como você pode deitar e ficar numa postura adequada. Isso. Quando a gente deita, é comum que a gente jogue o quadril pra trás ou que a gente rode o quadril muito pra frente. Isso vai acarretar a curvatura errada da sua lombar. Então, o que você pode fazer pra manter isso aqui alinhado e relaxar a lombar? Você pode colocar um travesseiro ou uma almofada entre as pernas. Vai manter esse alinhamento e você vai descomprimir a lombar, onde você sente bastante dor. Faz um travesseirinho, igual ela tá fazendo, tá bom? Então, você pode estender o braço lá atrás. Isso. E relaxar a cabeça. Ficou bastante tempo nessa posição, tá desconfortável? Não tem problema. Você pode depois deitar de barriga pra cima do dorsal e inverter o lado. Aí você vai achar a melhor posição pra você. Essas dicas são importantes, como a gente falou, pra sua postura e pra sua ergonomia diária. Os tratamentos pra lombalgia e dor na cervical são exercícios físicos, acupuntura, fisioterapia e você também pode usar aquela cinta que sustenta o peso da barriga. Além disso, tem alguns medicamentos. Pra isso, você tem que procurar o seu obstetra e apenas ele pode te receitar qualquer tipo de remédio. Nunca faça automedicação, porque isso pode prejudicar, tá bom? Como eu disse, o primeiro tratamento é o exercício físico. Vamos lá tentar aliviar essa dor? Então, vamos começar. O primeiro exercício a gente vai fazer um alongamento da cervical. Então, você vai relaxar os braços e ela vai levar a orelha direita na direção do ombro direito. Detalhe, não pode acontecer isso. Sobe o ombro e isso não pode acontecer. É bom que ela tá com o brinco comprido, olha só. O brinco tem que ficar longe do ombro e aí ela vai relaxar aqui. Pode levar a mão aqui e puxar um pouquinho. Mas mesmo com a mão aqui, ela vai relaxar os ombros. Isso. Pode contar até 30 bem devagar, tá bom? Aí ela vai relaxar o braço, voltar e vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Lembre-se sempre de deixar a orelha longe do ombro, tá? Isso é muito importante. Joelhos relaxados, quadril solto, volta devagar. Muito bem. Agora, a gente vai dificultar um pouquinho desse alongamento e aprofundar um pouquinho mais o alongamento. Agora, ela vai fazer o mesmo movimento, vai puxar. Só que aqui, prestem atenção no detalhe. Ela vai levar o queixo na direção da axila dela e vai puxar pra baixo, tá? Então, percebe aqui, ó. O movimento do pescoço dela ficou diferente do anterior. Isso. E aí você também vai contar entre 15 e 30 segundos, tá bom? Pode soltar, relaxar. Vamos fazer para o outro lado. Desce, puxa, ó. Leva o queixo na direção da axila e puxa. Relaxa esse ombro, relaxa os joelhos, solta quadril, distribui o peso igualmente nos dois pés. Pode voltar. Muito bem. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai unir dente com dente, vai colar a língua no céu da boca e vai apontar o queixo pro teto. Isso. Relaxa o peso da cabeça lá atrás. Solta os ombros. Onde que você vai sentir a longa agora? Nesta parte aqui da frente. Solta, olha lá pra cima, aponta bem o queixo pro teto. Não esquece de colar a língua no céu da boca e deixar os dentes unidos. Isso faz diferença no exercício. Volta devagar. Muito bem. E agora a gente vai fazer o movimento contrário. Vai entrelaçar os dedos, colocar na base da cabeça. Relaxa o pescoço. Pode subir um pouco mais, tá? Aí estou. Leva o queixo na direção do peito. Só que agora ela vai soltar literalmente o peso aqui dos cotovelos. Isso. Vai sentir aqui ó, uma pequena pressão, um certo alongamento aqui ó. Trabalhando a cervical dela, alongando e relaxando essa região. Solta os ombros, né? Pra não tensionar. E volta devagar. Atenção, durante a gestação é muito comum a gente ter tontura. Então quando a gente está trabalhando a flexibilidade aqui da cervical, é importante que você não faça movimentos bruscos. Se você acabou de fazer os alongamentos e estiver um pouquinho desconfortável, solta bem devagar, tá? Faz meio círculo e volta. Faça esse movimento devagar pra não ter tontura, tá? Isso. E relaxou. Muito bem. Agora, a gente vai fazer um alongamento pro peitoral. Então Tabata, fica de lado por favor. Mantenha os joelhos e os pés afastados, paralelos. Relaxa o joelho. Ela vai entrelaçar os dedos lá atrás. E vai estender, virando a palma da mão pra dentro. Agora pra fora. Isso. Empurra pra baixo. Abre a musculatura peitoral. Tá? Relaxa o joelho. Procura não olhar pra cima. Olha pra cima. Isso. Tá errado. Procura olhar pra frente. Alinhando aqui o pescoço. Pode relaxar os braços. Solta os ombros pra trás um pouquinho. Tabata, gira. Isso. E solta. Relaxou. Ótimo. Esse exercício também você pode fazer de 15 a 30 segundos. Tudo bem? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho a mobilidade de quadril. Como foi dito anteriormente, essa região é uma região que interfere muito na dor lombar. Porque como a gente falou, a gente acaba compensando. Então, a gente precisa soltar essa musculatura pra relaxar a lombar. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer uma anteversão e uma retoversão. Vamos lá. Sobe. E depois ela vai fazer o contrário. E desce. Volta e para um pouquinho. Tá? Relaxa os joelhos. Nós vamos imaginar que aqui no pubis dela tem uma cordinha. Então, quando ela fizer, eu vou enfatizar o movimento. Como se ela fosse subir o pubis. Tá? Então, fica na posição inicial. Só relaxa um pouquinho o joelho. Agora, ela vai fazer. Faz a anteversão. Ó, o pubis sobe. Agora, a retoversão. O pubis vai lá pra trás. Mais uma vez. Anteversão. E retoversão. Muito bem. Pode soltar. Outro exercício legal que ela pode fazer é fazer uma circundução do quadril. Ela pode fazer pra um lado. Isso. E aí, ela vai fazer pro outro lado. Quando ela fizer, pode exagerar no movimento. Faça um movimento amplo. Ok? Ótimo. E depois desse, a gente brinca que ela vai fazer como se ela fosse desenhar um oito com o quadril. É como se ela fosse subir um lado e o outro. Isso. Sobe e desce. Mas olha só. Ela não mexe o joelho. Ela sobe literalmente. Aqui ó. Cristilíaca dela. Posso levantar um pouquinho aqui? Tá? Vou mostrar. Isso ó. Esse ossinho aqui ó. Sobe e desce. Tá bom? Ótimo. Muito bem. Agora, a gente vai fazer um agachamento. Mas não é um agachamento como a gente tá acostumado a fazer na academia ou em casa quando a gente tá fazendo exercício físico. A gente vai ficar na posição de cócoras. Tá? Então, pra isso, ela vai ter que aumentar a base dela de afastamento das pernas. Então, a primeira coisa que você vai fazer. Você vai precisar de um apoio que pode ser uma cadeira em um lugar que não escorregue a cadeira. Um piso que seja antiderrapante ou então você coloca um EVA ou alguma coisa que não escorrega. Ou então, você pode apoiar a cadeira numa parede que tiver na sua frente. Nós vamos fazer um agachamento que não é um agachamento comum de academia. Nós vamos fazer um agachamento onde você vai ficar de cócoras. Então, pra isso, a grávida vai apoiar as mãos na cadeira. Ela vai trazer os pés mais pra frente ou mais pra trás como fique confortável pra ela. Ela vai abrir um pouquinho a base dela e levar os pés pra fora. Então, ela vai inspirar, expirar e agachar no tempo dela. É importante perceber que essa base aqui de trás vai abrir o que vai descomprimir a vértebra, as vértebras e ela vai relaxar a região lombar. Ao mesmo tempo, a gente tá alondando aqui os adutores. Tá bom? Pode voltar, solta o ar e relaxa. Muito bem. Solta um pouquinho os ombros. Se doeu o quadril, você pode dar uma soltada pro outro lado. E nós vamos fazer mais uma vez. Pode apoiar. Lembre-se, não prenda o ar. Inspira, solta e desce. Importante dessa postura, base. Pés pra fora, pra alongar adutor toda a lombar e esse afastamento aqui que solta um pouquinho a pressão da lombar. Pode voltar devagar. Muito bem. Esse exercício, ele exige mais do que os outros. Então, você vai fazer de 5 a 10 repetições, de 2 a 3 séries. Vá de acordo com o seu limite. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios de mobilidade e alongamento, mas a gente vai precisar de um lugar que você possa apoiar. Pode ser a parede. Ah, mas na minha sala é cozinha americana e não tem uma parede onde eu possa apoiar, por exemplo. Pegue um móvel que seja fixo na parede. Por exemplo, você tem um guarda-roupa que você acha seguro ou na porta. Na porta do seu quarto. É seguro? É fixo? Você pode fazer também. Tá bom? Então, ela vai apoiar as duas mãos na parede, acima da cabeça. Mesmo com os braços para cima, ela vai tentar relaxar os ombros. Aí, ela vai flexionar um pouquinho o joelho e empinar o quadril lá para trás. Pode exagerar e empinar o bumbum para trás. Aqui, ela tá trabalhando mobilidade de ombro, alongamento de peitoral, ombro. Aqui, ó. Ela tá aumentando o espaço entre as vértebras. Pode voltar devagar. Isso. Se você precisar, pode relaxar o braço. Um detalhe importante que tem tudo a ver, a gente tá alinhavando tudo o que a gente tem falado nesse vídeo desde o começo. Lembra que a gente falou da anteversão e retroversão do quadril? Esse exercício, ele é bem completo. Por quê? Eu vou pedir para ela fazer de novo e vou falar algumas coisas que a gente tá alongando e mobilizando também. Vamos de novo, tá? Por favor. Braços acima da cabeça. Relaxa os ombros. Isso. Flexiona os joelhos. Ela vai levar o quadril lá para trás. Vai exagerar nesse movimento. Detalhe. Ela vai alongar cadeia posterior. Ela tá abrindo e relaxando o quadril. Aumentando aqui, ó. O espaço entre as vértebras. Alongando e alongando o peitoral. Pode voltar devagar. Isso. E relaxa os braços. Muito bem. Então, a gente vai dar continuidade utilizando a parede ou aquela porta fixa que eu falei. Então, tá? Agora você vai ficar de frente para cá. E vai encostar. Vai sentar no chão. Isso. Pode ir sem pressa para você sentar. Tá? Aqui nós vamos ter alguns detalhes importantes. Então, ela vai encostar o máximo que ela conseguir na parede. Aqui, ó. O máximo que ela conseguir. Vai tentar não deixar nenhum vãozinho lá atrás. Tá bom? Tem um detalhe. Quando a gente costuma sentar, como ela já tá apoiada na parede, eu não vou desencostar a nossa gravidinha aqui para ela ter trabalho. Quando a gente senta, a gente costuma sentar assim, ó. Aí a postura já dá errado. Pode afastar um lado do bumbum, o outro lado do bumbum e sentar bem em cima dos isquios. Bem? Aí ela vai manter as pernas estendidas. Isso. E apontando os pés para o nariz. Só o fato dela fazer este movimento, ela já tá alongando toda a cadeia posterior de perna e também da coluna. Esse exercício é um alongamento por cadeia muscular. Você não vai alongar uma única musculatura. Bom, ela vai deixar os braços um pouquinho aqui. Detalhe, os ombros. Mesmo sentada, força um pouquinho o ombro para cima, tá? Isso aqui tá errado. Tente relaxar os ombros. Imagina que você tá crescendo pelo topo da cabeça. Tem alguma coisa que te puxa para o alto para você alongar a cervical. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, gravidinha, mas é importante fazer. Vai afastar os braços, encostar a palma da mão na parede. Isso. Na linha dos ombros. O que vai acontecer? Não pode tensionar. Então ela vai abaixar. Isso. Linha dos ombros. Procura olhar para frente. Mas Vanessa, ela não tá fazendo nada. Faz na sua casa, depois você me conta. Ela tá alongando todinha a cadeia posterior. Do calcanhar, glúteo, ciático, piriforme. Sobe e vem até aqui ó. Até a cervical. Além disso, ela tá fazendo alongamento e força também no braço. Solta o ar. Relaxa. Pode soltar as pernas um pouquinho. Isso. Pode até soltar literalmente e relaxar um pouco a perna. Pode soltar os pés. Isso. Cansa, né? Esse. Nós vamos fazer mais uma vez, tá bom? Vamos lá. Postura. Isso. Apontando bem o pé para o nariz. Respira. Respira. Solta o ar e afasta os braços. Lembre-se, a mão não pode passar a linha do ombro. Na linha do ombro, olhe para frente. E sustenta um pouquinho essa posição. Importante. Não pode prender o ar. Inspire e expire. Inspire e expire. Pode descansar. Relaxa as pernas. Isso. Esse exercício, ele é difícil, tá? Então, você pode fazer entre duas e cinco repetições. No máximo, duas séries. Tá bom? Agora, dando sequência, você e a taba vão deitar com as pernas na parede. Mas, para isso acontecer de uma forma que você não se machuque, a taba vai virar as pernas aqui para o meu lado. Isso. Não deita ainda não, tá? Que eu vou te explicar. Isso. Ó, aqui tem um detalhe importante. O quadril dela, ele tá aqui bem apoiado na parede. Se você sentar fora da parede, você não consegue fazer, tá? Então, ela apoiou o quadril aqui, ela vai deitar de lado para cá. Percebe, ó. Quando ela virou, o quadril dela continuou, o bumbum continuou apoiado na parede. Se ela estivesse longe, ela não ia conseguir fazer isso. Agora, devagar no limite dela, ela vai subir as duas pernas e se acomodar. Vamos alinhar. Tá tudo bem, taba? Tá aí? Ótimo. Isso. Lembra do exercício anterior que eu falei sobre cadeia posterior? Esse exercício, a gente vai fechar ainda mais a cadeia posterior para alongar. Do calcanhar até final da nuca. O que vai acontecer aqui? Mesma coisa, faz assim com o ombro. Errado. A gente tem que empurrar o ombro para baixo. Como se a gente fosse guardar a escápula lá no bolso da calça. Então, a escápula aqui, a sozinha, a gente tem que encaixar no bolso lá atrás da calça. Os pés... Relaxa um pouco. Não, tá assim. Isso. É o contrário. Ele tem que fazer assim na taba. Isso. Apontando para o seu nariz. Dependendo da semana gestacional que você tiver, a taba está de 5 meses, 23, 24 semanas. Ela consegue fazer isso. Só que se ela tivesse com volume abdominal maior, ela não ia conseguir ficar com a perna assim. Automaticamente, ela não ia nem perceber. Mas quando ela colocasse a perna para cima, automaticamente ela já ia fazer essa movimentação. Então, não tem problema se você faz um pouquinho mais afastado ou um pouquinho mais fechado. Vai de acordo com o seu limite, com a sua mobilidade. Importante manter os pés apontados para o seu nariz, porque aí a gente fecha a cadeia. Isso. E leva o queixo na direção... Isto. Levou o queixo na direção aqui do peito, mas porém a cabeça dela está totalmente apoiada. Quando você aponta o pé para cá e você traz o queixo na direção do peito, você fechou totalmente a sua cadeia posterior. Do calcanhar até a nuca. Agora, não faça força com a perna, deixa relaxada, mas só aponta o pé. Muito bem. Deve estar doendo aí, né, gravidinha? Vamos fechando devagar. E agora, dá uma chacoalhadinha na perna para relaxar. Muito bem. Antes só dela descer a perna, esse exercício de colocar a perna para cima, ele é muito importante porque ele melhora o retorno venoso, né? Para que você não fique com a perna muito inchada. Então, durante o dia, você ficou muito tempo sentado, muito tempo deitado no mesmo plano, tenta colocar as pernas para cima que isso vai ajudar bastante, tá bom? Continuando o alongamento, agora você vai encostar sola do pé com sola do pé. E aí, cada gestante vai descer a perna no seu limite, levando o calcanhar mais próximo do pubis possível, mais próximo lá perto do bumbum. Aí, cada uma vai fazer como consegue. Lembra que os ombros ficam longe aqui das orelhas. Muito bem. Nesse exercício, a gente está trabalhando aqui, ó, mobilidade de quadril, alongamentos dos adutores, tá? E também um pouquinho de mobilidade do joelho, porque para ela poder ficar com a perna flexionada, se a aluna tiver mobilidade de joelho, ela não consegue fazer. Além de alongar toda a parte posterior aí da coluna. Inspire e expire. Solta, leva um pouquinho lá para cima e chacoalha a perna. Dá uma relaxadinha, vai devagar. Isso. Vamos fazer mais uma vez. Desce. Isso. Aí você vai no seu limite, tá? Isso. Se estiver muito difícil para você encostar pé com pé, você pode subir um pouquinho a perna e deixar o pé um pouco mais afastado. Isso. Lembra do que eu falei da semana gestacional. Se você está com um volume maior no seu abdômen, já está no terceiro trimestre, oito meses, assim fica mais confortável. Daí você vai vendo como fica melhor para você. Muito bem. Agora, vai unir joelho com joelho, tá? Põe o pé na parede assim, ó. Flexiona mesmo. Isso. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o relaxamento da lombar. Tá? Então, você vai descer os seus pés o máximo que você conseguir. Tá? Aqui é o limite dela. Ok. Então, agora você vai afastar os braços. Isso. E devagar, você vai trazer as suas duas pernas aqui para o meu lado. Isso. Devagar, para não machucar a lombar. Isso. Consegue trazer o pé um pouquinho? Só mais para frente aqui. Isso. Ó. A tábata, ela tem boa mobilidade, ela tem bom alongamento. Algumas gestantes talvez não consigam manter o pé aqui. Aí você pode fazer isso, ó. Vai só um pouquinho para frente aqui, tá? Isso. Tudo bem. Se você conseguir manter a perna flexionada. Tá? Puxa até a chã. Isso. Ótimo. Esse exercício, gente, ele é muito bom para alongar aqui, ó. A lombar e o peitoral. Tá vendo? Se você conseguir, por favor, olha para lá. Que daí ela vai olhar contrário ao joelho dela. Esse exercício é muito, muito bom para relaxamento da lombar. Fique o tempo que você conseguir. O tempo que for confortável para você. Tá bom? Devagar, você vai voltar as pernas ao meio. Lá na parede. E, lentamente, você vai inverter o lado que você vai descer as pernas. Não precisa ter pressa. Muito bem. E vai olhar para o lado contrário ao joelho. Olha só como esse alongamento, ele alonga aqui, ó. Tá vendo? Ele faz esse movimento aqui, ó. Ele solta aqui, ó. Abre espaço entre as vértebras lombares. Além disso, ele alonga o peitoral. Muito bem. E agora, vamos aproveitar que ela está de lado. Você vai levar esse... Vai olhar para lá, tá? Vai levar esse braço lá para o lado. Você pode fazer um travesseirinho. Se estiver confortável para você e para você que está em casa, traz os dois joelhos. O mais que você conseguir, porque tem aqui o volume abdominal, né? Mais próximo de você. Isso. E aí, você pode apoiar a mão no joelho. Isso. Você vai relaxar um pouquinho. Que agora não tem mais aquela tração, né? Aqui ela está tudo em um alinhamento só. Ela está relaxando a lombar também. Isso. Muito bem. E aí, no seu tempo, Tabata, você pode sentar e ficar um pouquinho sem taba. E você também, na sua casa, veja o seu tempo para você sair dessa posição e sentar. Isso. Estou sem pressa. Sentou. Você já finalizou o exercício. Aí, você pode, para ficar em pé, levantar do jeito que você está acostumado. Tem um apoio do banquinho. Se tiver alguém do seu lado que pode te ajudar, você vai escolher a melhor forma de levantar. O exercício que eu vou passar agora para você e para a Tabata, ele é conhecido como a postura do gato. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai levar o corpo para frente e vai apoiar as duas mãos no chão, podendo ficar com a palma da mão ou no soquinho. Aí, nós vamos fazer um exercício aqui de mobilidade do quadril, dos ombros e da cervical. O que ela vai fazer? Ela vai fazer como se ela fosse empurrar o umbigo para dentro e trazer o umbigo nas costas. Aí, ela vai arredondar, fazer uma corcundinha aqui, relaxar, levar o queixo na direção do peito. Olha aqui como alonga, como você ganha espaço aqui. Agora, inspira, expira e volta. Ela vai fazer o movimento contrário e vai forçar, ela vai enfatizar esse movimento de levar o queixo para cima. Agora, ela está na posição contrária. Inspira, expira e volta. Gruda o umbigo lá nas costas, arredonda, 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 arredonda. Queixo no peito. Segura um pouquinho, sente esse alongamento, esse relaxamento aqui da lombar, a mobilidade dos ombros, da cervical. Inspira, solta o ar e faz o movimento contrário. Leva o quadril para cima, empina o bumbum, olha para frente. Muito bem. Quando você acabar esse exercício, senta no calcanhar, tá? Bota, por favor. E leva os braços lá na frente. Pode afastar as pernas para acomodar a barriga e relaxa um pouquinho aqui. Isso. Porque esse exercício que a gente acabou de fazer, ele alonga a lombar, mas você dá uma alongadinha. Então, você pode sentir um pouquinho aqui. Então, quando você faz isso aqui, você também relaxa. Muito bem. Dessa posição, pode levantar um pouquinho. Isso. Tá, Bota, eu vou pedir para você deitar de barriga para cima. Sem pressa, tá bom? Faça no seu limite aí na sua casa. Isso. Dando continuidade aqui aos exercícios de mobilidade articular, nós vamos fazer um exercício que a gente chama de elevação de quadril para trabalhar a mobilidade do quadril e da coluna, tá? Então, mantém os pés paralelos, joelhos paralelos, ombros relaxados. Ela vai inspirar, soltar o ar, empurrar o pubis para cima. Então, vamos lá. Rola, trabalhando a mobilidade do quadril, vai tirando vértebra por vértebra do chão. Até chegar na base da escápula. Sustenta um pouquinho. Inspira. Expira e volta, carimbando vértebra por vértebra no colchonete. Olha só, o quadril dela é o último que volta. Encosta, 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 até encostar o glúteo no chão. Perceba o movimento da coluna dela enquanto ela realiza, do quadril e da coluna. Por quê? Vamos fazer o errado agora para demonstrar. Você vai subir igual uma tábua, uma coisa reta. Vamos lá. Sobe. Ó. Aqui ela não trabalha a mobilidade. Ela simplesmente subiu o quadril. Volta, por favor. Agora vocês vão perceber a diferença de quando a gente está trabalhando a articulação e vértebra por vértebra. Eu vou ficar desse lado para mostrar para vocês. Deixa o braço. É. Você consegue. O certo era deixar aqui, tá? Mas como a gente quer mostrar para você, ela vai deixar aqui para você perceber esse movimento. Então, vamos lá. Inspira. Respira. Respira e joga o pulso para cima. Tira só o sacro do chão. Vai rolando o quadril. Ela vai tirando vértebra por vértebra até chegar na base da escápula. Olha só. Para voltar, ela vai fazer o contrário. Aqui é o último. Vem. Vértebra por vértebra carimbando até chegar no sacro. E por último, o glúteo. Pode relaxar o braço. Viram a diferença? Isso faz toda a diferença do que levantar o quadril com tudo. Para levantar, sem pressa, deita de lado, empurra o chão e senta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continue seguindo a gente aí nas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.